Nós noticiamos aqui os protestos de agricultores europeus contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. Em respostas às manifestações, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompar, divulgou um comunicado em suas redes sociais, afirmando que a varejista se compromete a não vender carnes do Mercosul, o que já gerou reações por aqui. Quem comenta o assunto é nosso correspondente na União Europeia, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem, tudo certo. Depois da Noni dizendo que não compra mais soja brasileira, agora é o Mercosul, a vez da vez? É exatamente isso. Agora não é só o agro-brasileiro, inclui aí a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, mas enfim, e é algo, digamos assim, mais maior do que foi aquela vez da Noni. Lá a Noni logo saiu, disse que não ia ser bem assim e tal. Esse executivo francês, o CEO da rede Carrefour, uma rede que é de origem realmente francesa, ele emitiu uma nota ontem nas redes sociais apoiando o agro-francês, os agricultores franceses que são completamente contra esse acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. Eles entendem que isso é uma concorrência desleal com eles, visto a pujança do agro-brasileiro, o argentino também, mas sobretudo o brasileiro. Então, ele emitiu uma nota dizendo que em toda a França ouvimos o desânimo e a raiva dos agricultores. Face o acordo de comércio livre proposto entre a União Europeia e o Mercosul e o risco de a produção de carne não respeitar os seus limites e se espalhar para requisitos e normas do mercado francês. E aí, mais do que isso, de ele falar do próprio Carrefour, ele ainda menciona que é o Carrefour que quer formar uma frente unida com o mundo agrícola, o mundo agrícola francês, obviamente, e começa hoje a não vender carne no Mercosul. E ainda lembra que espera inspirar outros intervenientes do setor agroalimentar e dar um impulso, movimento e tal. Ou seja, algo bastante forte, uma rede tão importante como o Carrefour, aqui no mundo todo, no Brasil, é a maior rede de supermercados. E aí, houve de não comprar carne do Mercosul, no caso, também a carne brasileira. E aí, houve imediatamente, e isso é o lado bom que a gente pode trazer aqui, das entidades brasileiras, assim, reagindo com firmeza em uma série de notas contra essa manifestação do executivo do Carrefour. Inclusive, o Ministério da Agricultura, né, Leandro? O exemplo do que fez no episódio da Danone já prontamente se manifestou dessa vez também, né? É assim que eu fiquei sabendo num grupo aí que tinha esse anúncio, foi de tarde aqui na Alemanha, e imediatamente eu já recebi essa nota do Ministério da Agricultura, lembrando que o Ministério da Agricultura reitera a qualidade e compromisso da agricultura brasileira com a legislação e as boas práticas agrícolas, em consonância com as diretrizes internacionais. E lembra também que lá no Brasil, que aí no Brasil, há um rigoroso sistema de defesa da agricultura do Ministério da Agricultura, que garante ao país o posto de maior exportador de carne bovina e de aves do mundo, e que mantém relações com 160 países. Essa foi a manifestação do Ministério da Agricultura. Mas houve também da Apex Brasil, lembrando que o agro brasileiro atua em consonância com o regramento do mundo todo. Entendemos não haver motivos razoáveis para restrições à carne produzida no Mercosul. Seguimos os mais rigorosos padrões sanitários e ambientais, que garante a sua qualidade e as formas de operação de venda. E houve muitas outras, até uma que já vou mencionar, já circula no Brasil uma sugestão de um boicote ao Carrefour. A gente pode ver aí até a imagem pedindo para as pessoas não comprarem no Carrefour, uma maneira de protestar contra essa manifestação desse executivo da rede francesa. Essa aí é a manifestação dele, a gente pode ver aí, está aí em francês, sim, mas enfim. Não, eu tinha feito aqui a tradução dela. Essa aí é, digamos assim, a sugestão de boicote. Mas ainda terminando aqui sobre as demais manifestações, a ABIE, que reúne as empresas exportadoras de carne de gado, lembra que tal posicionamento vai contra os princípios livre do mercado e é contraditório, vindo de uma empresa que opera cerca de 1.200 lojas no Brasil, abastecidas majoritariamente com carnes brasileiras, reconhecidas mundialmente por qualidade de segurança. E ainda lembra que ao adotar um discurso protecionista em defesa de produtores franceses, o Carrefour fragiliza o seu negócio e expõe o mercado europeu aos riscos de abastecimento, já que a produção local não supre a demanda interna. Lembrando que também houve da Associação de Angus, que fica sediada até em Porto Alegre, da BPA, que reúne as carnes suína e de frango, e até da Academia Latina-Americana do Agronegócio, que também lembra que, entende que o Brasil, além da rigorosa legislação ambiental, possui um moderno eficiente sistema de defesa agropecuária gerenciado pelo MAPA, que garante que o Brasil seja um grande exportador de carne. Houve uma grande reação. Aliás, Leandro, essa nota da Alagro foi bem dura e, inclusive, chamou esse posicionamento de xenófobo, uma expressão que a gente não viu nos outros posicionamentos. Exatamente isso. Como eu disse antes, o bom de estudo é ver uma reação em cadeia do segmento produtivo de agro do Brasil contra o que esse cara falou. Porque ele está, na verdade, defendendo... Ok, ele pode defender a agricultura francesa, mas não querer estabelecer uma situação como ele fez aí. Lembrando que o mercado tem que ser livre, assim como a França vende um monte de produtos para o Brasil, o Brasil manda muito para a França e já pensou se começar a romper todas essas situações aí. Isso ainda vai repercutir, assim, eu não cheguei a ver nada do Carrefour Brasil, mas certamente vai ter uma recursão no Brasil dessa manifestação do CEO do Carrefour França. É, mas tem muita água para passar por baixo da ponte ainda. Obrigada mais uma vez, Leandro, e a gente continua acompanhando com você e todos esses desdobramentos. Até a próxima semana. Até a semana que vem. Obrigado. Obrigado.